Nós veremos a fé prometida, qualquer gloriosa vida será. Tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, e tantos como areia na praia. Quando vemos o sal, o sol mundo, toda a morte jamais alcançará. E saudar e com gozo profundo, ó que gloriosa vida será. Tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, e tantos como areia na praia. Antes de falar que podia, ele foi logo. Yelp!